Hoje eu vou responder três dúvidas que farão com que você entenda tudo o que precisa saber de como avaliar a tua reserva ovariana. A primeira é, ela vai um pouco em contra do que você já pode ter ouvido como uma verdade do teu ginecologista quando você faz o check-up ginecológico, que é, meu exame de FSH, ele está baixo. Meu médico falou que está normal. Então eu posso ficar tranquila? Realmente esse é um ponto muito frequente que a grande maioria de vocês já deve ter ouvido ou já deve ter passado por essa situação. Mulheres com 44 anos que naturalmente e sem nenhuma doença ou alteração, elas poderiam entrar na menopausa após um, dois, três anos. E elas também podem ter um FSH normal. Não sei se alguma vez você pensou nisso, mas, doutor, então, se eu tenho um FSH normal, eu posso ficar tranquila? Uma mulher de 44 anos que uma reserva ovariana já não é normal. Ela não terá uma reserva ovariana considerada boa. Ela terá uma reserva ovariana, talvez considerada para ela, mas tem 44 anos. E não sei se você sabia, mas, aos 45 anos, você pode entrar na menopausa e ser considerado normal. Menopausa precoce é antes dos 45. Então, reserva ovariana tranquilamente com aquele exame comum que é feito, aquele hormônio em sangue que se chama FSH. Quando ele está normal, você não pode ficar tranquila. Então, doutor, se eu vou no ginecologista, minha idade está passando, meu FSH está normal, eu posso ficar tranquila? Eu posso esperar mais um, dois, três anos? Realmente, não é o recomendável de que com FSH normal você fique tranquila. Aquele exame de sangue, ele é um exame que pode mudar mês a mês. E assim como eu falei para vocês, mulheres com 42, 43 anos, que têm uma reserva ovariana francamente diminuída, elas podem ter o FSH normal. Então, o único momento no qual o exame de FSH tem um valor é quando ele está alterado. Porque quando ele está normal, você não tem certeza de que você está com tudo normal. Fiz uma captação, essa paciente teve um folículo, o FSH no começo do mês era maior a 20. E ela tem ciclos normais? Sim. E o FSH na metade do ciclo, por exemplo, ou em outros ciclos, pode ter estado normal? Sim. Ela pode ter tido uma reserva totalmente normal e o hormônio antibuliriano dela é 0,08. E tem mulheres que têm ciclos regulares. E quando têm ciclos regulares, você pode ter um folículo sempre preparado para crescer no começo do mês. E se você tem esse folículo preparado para crescer, provavelmente teu FSH será normal. E provavelmente, se você passou uma vez por ano no ginecologista, provavelmente vai continuar tudo normal. E você acredite que tudo está normal por causa desse resultado. Mas bom, naquele momento que essa paciente me contou que tudo o que tinha passado, os anos, esses cinco anos esperando, eu pensei como é importante compartilhar essas informações publicamente. E é por isso que estamos hoje aqui, para que histórias como essa se repitam cada vez menos. E num momento eu pensava para que não se repitam tanto, mas tanto na verdade, porque até hoje eu continuo ouvindo histórias parecidas a essa. De que, doutor, meus exames estão todos normais e eu não consigo engravidar. E começam pelo FSH, acreditando que esse hormônio do FSH, quando está normal, está tudo bem. E muitas de vocês, provavelmente, possam ter passado pela mesma situação. Naquele momento, é quando eu decidi que doaria parte do meu tempo toda semana, para que vocês possam ter acesso e evitar perder esse tempo. Porque depois, quando vocês chegam procurando ajuda e passou o tempo acreditando que estava tudo normal, não realmente as coisas, não necessariamente vai estar tudo normal. E é por isso que o exame de FSH, ele serve sim para avaliar como estão as coisas naquele momento, naquele dia. Porque três dias depois, a situação pode mudar, o FSH pode mudar. E se você não tinha suficiente folículos naquele mês, talvez o FSH duplique ou triplique. Mas para isso, a gente tem que saber exatamente como funciona. E o especialista em fertilidade tem que saber exatamente como funciona. Para saber a tua reserva ovariana. E FSH é o primeiro marcador de reserva ovariana. Mas com tudo isso que vocês já entenderam, vão saber de que é um marcador que não é muito confiável para a gente pensar no futuro, por exemplo, o que pode estar acontecendo no mês seguinte. Durante os tratamentos, eu utilizo muito o exame de FSH. Mas por quê? Porque no tratamento eu quero saber, naquele momento, realmente, o que está acontecendo. Tem outra maneira de avaliar a reserva ovariana? E sim, existe uma outra maneira que vai complementando aquele exame de FSH. E é a contagem de folículos antrais. Ele é feito com o uso do ultrassom transvaginal. No começo do mês, vocês vão chegar. Eu sei que muitas de vocês estarão menstruadas. Mas ainda assim, vocês podem fazer ultrassom transvaginal. Até já ouvi lugares onde não fazem quando elas estão menstruadas. Mas não funciona dessa maneira. Realmente não faz diferença nenhuma para o ginecologista ou para quem faz o exame. Às vezes por uma questão da mulher, mas para a contagem de folículos antrais. Nós temos que estar no começo do mês, fazer um ultrassom transvaginal. E nesse começo do mês, nós vamos medir no ovário, aqueles pontinhos pretinhos que tem entre 2 e 10 milímetros. 2 e 9 milímetros, mais ou menos, é o ideal. Para a gente entender o que são aqueles folículos antrais. Ou seja, a gente vai saber que aqueles folículos que estão com aquela medida, são os que vão estar se preparando para fazer, para crescer. E são os que têm chances de evoluir. E é aí hoje, o médico, segundo a idade, vai esperar ter mais de 15, por exemplo, antes dos 30 anos, entre 15 e 20, por exemplo. Doutor, eu tenho mais de 20, eu tenho uma reserva ovariana alta. Doutor, eu tenho entre 10 e 20, eu estou com uma reserva normal. Doutor, eu tenho menos do que 10. E a gente fala de todos os folículos. Se eu tenho menos do que 10, minha contagem de folículos antrais está mais baixa do ideal. E provavelmente, minha reserva ovariana, ela esteja também abaixo. Doutor, mas eu tenho que ter sempre 20 folículos ou 15 folículos? Realmente não é o que não é um padrão para todo mundo. Claro que uma menina de 25 não vai ter o mesmo do que uma de 30, do que uma de 35, do que uma de 40 e uma de 45. Então, temos que entender que a contagem de folículos antrais, ela muda, ela também pode variar muito. Então, sabemos que ela, a contagem de folículos antrais pode variar e não necessariamente é fidedigna do que irá acontecer no próximo mês, por exemplo. Sim, nos ajuda muito, mas, assim como o exame de sangue de FSH, ela pode mudar e vai no mês seguinte, ela pode, podemos ter mais. Claro que a gente vai ter uma variação. Não quer dizer que no mês você tem 5 e no outro você vai ter 15 ou 20. Se você está sempre perto de 10, será mais ou menos essa média que você vai ter com certa variação. Mas, a diferença do FSH, que lhe pode parecer totalmente normal e a reserva variana estar muito baixa, a contagem de folículos antrais é muito mais estável quando a gente vai fazendo várias avaliações. Então, podemos estar tranquilos de que ainda o FSH, ele estando alto, eu posso ter uma contagem de folículos antrais que esteja quase normal. E o que quer dizer aquilo? Isso quer dizer que naquele mês aconteceu que vários folículos estavam preparados para crescer e que esse mês eu talvez possa aproveitar esse número maior de folículos, por mais que eu não tenha uma reserva ovariana alta ou totalmente normal para a minha idade. Então, é difícil saber qual é a expectativa a longo prazo e um dos exames mais importantes para predizer a expectativa naquele ciclo menstrual em que você se encontra naquele mês. Por exemplo, durante uma fertilização in vitro, vamos preservar tua fertilidade. A gente pode ter uma expectativa se você terá entre 10 e 15, entre 15 e 20, ou se vai ter 5 folículos. Indiferente da tua reserva ovariana, a contagem de folículos antrais na fertilização in vitro me ajuda a predizer qual será o possível resultado e acertar minhas expectativas. O que acontece, por exemplo, em algumas situações, e essas são umas dúvidas que eu até gosto de que vocês entendam, não é todo lugar que vai fazer uma contagem de folículos antrais perfeita. Por exemplo, há pouco tempo atendi uma paciente, ela mora fora do país, onde os ultrassons não são feitos pelo ultrassonografista que faz o tratamento de fertilidade. São feitos por um técnico que não é médico, eles têm treinamento, mas existem algumas coisas, por exemplo, como a contagem de folículos, que se é melhor se é feita pelo médico, que já tem experiência e que já sabe, olha, esses folículos são os que têm maiores chances de crescer. Há diferença do que outros que às vezes são muito, muito, muito pequenininhos, têm um milímetro e meio, dois, 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 e nesse caso, por exemplo, contaram 22 folículos antrais. Essa paciente tem um hormônio antibulariano que já deu 0,0 alguma coisa, já deu 0,2, já deu 0,4, por exemplo, que deu outro dos marcadores que nós vamos falar hoje. Ela tem um FSH, em alguns momentos estava em 30, 23, então sabemos que ela tem um FSH muito alterado e contaram 22 folículos antrais. Então, muito cuidado, sempre precisamos saber, e o ideal é que seja feito num centro de fertilidade ou por um ginecologista que tenha experiência em fertilidade, em tratamentos de reprodução assistida, para que vocês possam ter uma real ideia do que está acontecendo com o seu ciclo menstrual.